Aqui não é politicagem, aqui não é movimento partidário, é o movimento da população de Canadá em causa dos seus direitos. É o povo indo pra rua, exercer os seus direitos, direitos daqueles, a educação, a saúde, a nazer, a esporte, a salar em dia, a servidor bem recuperado. Não podemos nos calar com o escaso atual que está na nossa cidade. Vem, população, vem pra rua. Vem parado, também parado, só para a gente ganhar isso. Vem pra rua, meu irmão. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Esse lugar, esse lugar. Como você...